Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre o formigamento nas pernas. Formigamento nas pernas inicialmente é uma sensação que parece como uma má circulação, então é muito frequente o paciente buscar o cirurgião vascular para tratamento diagnóstico do formigamento. O formigamento realmente pode ocorrer por algumas causas vasculares, mais raramente por causas venosas como varizes, insuficiência venosa ou trombose, mas mais frequentemente dentro das causas vasculares por queixas arteriais, então quando há uma obstrução da circulação arterial pode ocorrer o sofrimento das artérias e dos nervos causando um formigamento. Outra causa frequente vascular, mas aí associada com endocrinológica, é o pé diabético. No pé diabético há um dano da microcirculação, da circulação pequenininha das pernas, onde ocorre a morte do nervo e essa morte do nervo acaba causando uma parestesia, uma neuropatia diabética associada ao pé diabético que pode trazer o formigamento. Mas a grande maioria das vezes o formigamento ocorre por uma causa neurológica, por uma compressão do nervo em algum ponto. Esse nervo pode sair da pontinha do dedo do pé até chegar no cérebro. Se tiver alguma compressão em algum ponto desse trajeto, a sensação pode ser de parestesia ou de formigamento, que pode parecer uma obstrução, uma má circulação, mas na verdade é uma compressão nervosa. Então, nos braços, nas mãos, a gente lembra bem do túnel do carpo, que ocorre o formigamento das mãos. Mas na perna também pode acontecer isso. Desde uma hérnia de disco, uma compressão do nervo em algum ponto do trajeto, do nervo ciático, como também outras doenças. Existem outras doenças que podem causar o formigamento. Então, não tem problema buscar o cirurgião vascular para fazer o diagnóstico de um formigamento. A gente está aqui para ajudar nisso, mas muitas vezes vai acabar sendo encaminhado para o neurocirurgião. Outra causa frequente é a meralgia parestésica. Veja nosso vídeo sobre meralgia parestésica, que é excelente e explica uma das causas frequentes de formigamento nas pernas. E outro, que é muito comum, é o posicionamento. Então, às vezes a gente fica em determinadas posições, contorcido ou comprimindo o nervo, que pode ser superficial, causando esse formigamento à distância. O que não é uma doença, é mais uma questão de posicionamento. Então, busque sempre seu cirurgião vascular. Em alguns casos, vai ser necessário o neurocirurgião ou o neurologista, que ele vai ajudar no diagnóstico. E se você gosta dos nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe, assine nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.